Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é aqui pra mais um vídeo no canal Dessa vez, como prometido Lá no meu Facebook, Matheus Peixoto Que vai estar aqui na descrição Primeiro link lá na descrição Me solicitem lá que eu vou estar aceitando Todos vocês que me solicitarem Eu vou fazer MPS Responde É o meu nome galera Então vamos aqui, hoje estamos com meu pai Fala aí, beleza? Beleza galera, boa noite Hoje vai ser o MPS Responde Então vamos aqui pra primeira pergunta PES ou FIFA? Eu prefiro FIFA porque tem modo carreira E é muito legal o FIFA O PES eu gosto, mas só que exemplo Quando eu vou dar um carrinho E eu dou um carrinho na bola O juiz já vai lá e dá amarelo e dá falta A segunda pergunta Dá pra ver que você gosta muito de futebol Quem te influenciou Pra gostar assim de futebol? Esse cara aqui que é o meu pai Que me influenciou A gostar muito de futebol Desde pequenininho Eu gosto de futebol Terceira pergunta Vitor Daniel A segunda foi da Alena Peixoto E a primeira foi do Matheus Pereira YT A terceira Vitor Daniel Você gosta de games? Gosto sim Se sim, qual que tu gosta? Eu gosto Do Drem League Só Aqui Também tem o videogame, né pai? Sim Eu gosto muito de videogame Às vezes eu fico jogando até meia noite, né pai? Você que me comunica pra mim parar de jogar É, quer jogar até meia noite Uma hora da manhã Se deixar de vara A madrugada toda jogando Ou seja, no outro dia seguinte tem escola Às vezes tem treinamento do futebol Ainda tem que estudar Tem muita coisa O dia dele é muito longo Então a gente acaba encurtando um pouco isso Pra não ficar muito Até muito tarde Jogando videogame Verdade A quarta pergunta Sérgio Pancica Quem você acha que vai ser o melhor do mundo De futebol? Ah, Cristiano Ronaldo Sem dúvida Pra mim já ganhou Pra mim também Minha opinião Ele joga muito Ele é um craque no futebol, né pai? É, completão Um jogador completo Mais completo do que o Neymar E do que o Cristiano Do que o Messi Eu acho, na minha opinião O Cristiano Ronaldo Mais completo do que o Messi E o Neymar É uma opinião minha, tá galera? É, quinta pergunta Juninho Oliveira É, qual a escalação ideal Para o Flamengo do Rueda? Qual seria, pai, pra você? Pra mim a melhor escalação seria No caso O goleiro Thiago, né? É, a lateral direita o Pará Heber Juan E lateral esquerdo no caso Eu fico na dúvida às vezes Se entra o Trauco ou o Renner Porque não tem muita opção No meu meio campo Seria o Cuejar O Arão O... Everton O Everton Ribeiro, né? No caso do Everton Ribeiro Na frente Do lado direito ali Eu colocaria o Lucas Paquetá Na direita Também concordo O... O Guerreiro No caso na frente Centralizado E na parte esquerda O Everton Esse seria o meu time titular Do Flamengo Falando de novo pra vocês Tiago Pará Heber Juan E Renê No meio campo Eu colocaria O Arão O Cuejar E o Everton Ribeiro Paquetá Guerreiro E Everton Esse seria o meu time titular É, galera O Diego não está aí Nesse time ideal do Flamengo Porque ele foi convocado Né, pai? É, é Senão eu colocaria No caso lógico O Diego Não tem como Embarrar o Diego Mesmo ele não jogando A bola que ele vem jogando Ele está jogando muito mal Não tem jogando bem Mas o Diego Ele ainda é o jogador Mais russo desse meio campo E o melhor jogador Desse meio campo Sem sombra de dúvida É, sexta pergunta Raimundo Lewandowski É, FTS ou Dren Liga Soccer? Dren Liga Soccer Eu não jogo FTS Eu prefiro Dren Liga Soccer Que é muito legal Mas eu não jogo também Eu não gosto muito É, João Guilherme Quem você prefere? Neymar, CR7 ou Messi? Eu acho que o CR7 Cristiano Ronaldo É mais completo do que os dois É, e você, pai? O que você acha? Eu ficaria com o Cristiano Ronaldo também Também Esse ano eu acho que ele pode Ganhar essa bola de olho Já ganhou Pra mim a bola de olho é dele Ninguém leva O cara jogou esse ano Barbaridade O que ele fez foi brincadeira Que bem que o Neymar Também jogou muito bem Mas o Neymar Ele às vezes peca Essa atitude dele Às vezes não é legal O Cristiano Ronaldo É um cara que Dentro de campo E fora de campo Pra mim ele é perfeito E, Gabriel Penedo Quais são os três canais de futebol Que você mais curte? Ó, o canal que eu mais curto É Paparazul do Negro Né, pai? Isso O Rubucan O Rubucan E o Zopilote E também o Vermelho e Preto O Verdade e Vermelho e Preto O Fabrício, galera Muito bom também Legal E tem a pergunta também Do Gilson Santos Coutinho ou Dibala? O que você acha, pai? É posições diferentes É, são posições entre aspas Diferentes É, que o Dibala é atacante A comparação dos dois E a diferença é pouca O que você acha que tem um monte de besteira De vez em quando, de vez em quando usa a rede pra fazer Tá sempre aqui, tá sempre aqui elogiando a gente Tá sempre aqui colocando os comentários dele Tá? E obrigado pelos comentários seus aí Valeu A gente, pô, a gente gosta muito quando você elogia a gente aqui Tá bom, galera? Se quiser fazer alguma crítica, faça também Mas faça uma crítica constitutiva Se tiver alguma coisa errada Que a gente não tenha A gente esteja fazendo alguma coisa Corrige Quiser que a gente fale do seu time A gente fala do seu time É só pedir nos comentários É só pedir nos comentários lá Que a gente fala do seu time A gente dá opinião Seja do seu time Seja do seu jogador Seja do futebol brasileiro Futebol europeu O que você precisar O que vocês quiserem Que a gente fale aqui A gente vem aqui e fala pra vocês com maior carinho Tá bom? Opa, você acha Acha que seria legal Os dez primeiros que comentar Eu deixar o canal na descrição? Sim, sim No próximo vídeo Se vocês quiserem Que deixem o canal na descrição Pra gente dar força a vocês Os dez primeiros Comentários, os dez primeiros Não tem como comentar os de todo mundo Que a gente vai ficar meia hora Só comentando É, galera Senão vai ser divulgação de canal E daqui a pouco Muita gente vai ficar pedindo A gente como já pedem A gente pra divulgar Só que tem uma hora Que não dá pra gente ficar divulgando Porque é muita gente Tá? E a gente não quer esse negócio Como as pessoas Algumas fazem, cobram A gente não vai cobrar nada de ninguém A gente vai divulgar vocês aqui Com maior respeito a vocês E maior carinho, tá bom? E pai, não esquece de mandar Dar um salve para o Fute Músicas Que sempre vem pedindo Hoje ele mesmo estava pedindo Então pai estava dando uma olhada Nos comentários Do meu canal Um abraço pra vocês Vai ficar na descrição aí também, né? Vai ficar na descrição Olha lá o canal deles também Que o canal é muito bom É, ontem a gente sentou no finalzinho Mas hoje acabou Que o Fimora agora Não deu pra editar O finalzinho Falando do seu canal Me desculpa aí Desculpa aí Hoje a gente está divulgando aí Fala de novo no canal dele aí Pra gente Fute Músicas, galera Se inscrevam lá Que o canal dele é muito legal Top A gente deu uma olhadinha Passando lá É, o conteúdo muito bom dele Dá uma olhadinha lá Que o garoto é bom, tá bom? Valeu, galera Deixem um like Compartilhem com seus amigos Com seus familiares E para todas as redes sociais de vocês Então é isso aí Tamo junto sempre Valeu